Pastel de feira, biscoito japonês gigante, McDonald's asiático e até sorvete de neve. Essas são apenas algumas das coisas que vocês encontram no Bairro da Liberdade, em São Paulo. E hoje vamos te levar pra conhecer junto. Fala, paulistas! Eu sou o Iago. E eu sou o William. E nós somos do Guia Paulistinha. Hoje estamos aqui no famoso Bairro da Liberdade, aqui em São Paulo. O famoso bairro japonês, né, com diversas atividades incríveis aqui, comida, artesanato, uma vibe maravilhosa. Tá meio vazio assim porque hoje é um... Hoje é terça-feira. Uma terça-feira, mas sábado isso aqui, gente, fica lotado. Sério, você não consegue nem andar direito aqui num sábado. Olha só, aqui tudo é tematizado. A gente tá aqui perto do Bradesco. Olha como é esse Bradesco. Bem diferente. Vibes Tóquio, hein? Tem o McDonald's temático também. Aqui também são bem famosas as comidinhas. Tem muita comida viral aqui. Gyoza, várias comidas japonesas e o pastel de feira. Porque também rola a Feira da Liberdade, né? Sim, famosas aos finais de semana, né? Mas também durante a semana tem algumas barraquinhas. Então sempre tem o pastelzinho com caldo de cana que é maravilhoso, né? A gente vai mostrar aí no vídeo. A gente parou pra comer algumas comidas virais aqui. E vamos mostrar pra vocês. Se liga. Ah, pessoal, e dica, pra quem vem de metrô, a estação fica logo aqui, na frente do Banco Bradesco. E você já sai na Praça da Liberdade. E a nossa primeira parada foi pra provar o famoso pastel de feira aqui da Liberdade. Gente, sério, é muito recheado. Nós pedimos carne seca com queijo, que tava uma delícia. Mas eles também tem outras opções, como frango, camarão, frango com catupiry. E eu acho que até vegetariano tem também. E o mais legal é que só tem uma barraquinha que vende pastel, pra não ter briga. E do lado fica a barraquinha do caldo de cana. Então você compra pastel em um lugar e o caldo de cana no outro lugar. Cada pastel custa 12 reais e o caldo de cana tem vários tamanhos. Então varia entre 8, 9 e 12 reais. Depois de comer um delicioso pastel, é hora de caminhar pelas ruas da Liberdade. Vocês podem ver que tem esses postes decorativos em homenagem ao Japão. E outro cartão postal famoso por aqui é o viaduto da cidade de Osaka. E lá de cima dá pra ter uma vista privilegiada de uma das avenidas mais famosas de São Paulo, a Radial Leste. Inclusive ela fica de frente pra o Jardim Oriental. Mas no dia que fomos, infelizmente estava fechado. E a Liberdade também é conhecida por ter as comidinhas mais virais e inusitadas de São Paulo. A gente foi lá conhecer esse famoso biscoito japonês gigante. Ele é chamado de Senbei. E o nome do local que vende é o Ikasenbei. Basicamente é uma massa de biscoito, como vocês estão vendo aí no vídeo. Então ele coloca nessa máquina e é recheado com frutos do mar. Tem a opção com polvo, camarão ou shimeji. A gente escolheu com polvo e camarão. E olha só como que é feito todo o processo, gente. Ele também vai com molho. E você pode provar o molho antes pra escolher o que você gostar mais. Sério, é bem inusitado. Cada um deles custou R$25,00. E a loja fica dentro da Galeria Pingo Doce. Bem crocante. O sabor de polvo é bem presente. E lembra aquele salgadinho, sabe? De sabores, tipo de camarão. É bem crocante, eu gostei. Aprovado. E no final da tarde, pra refrescar, a gente foi provar o famoso sorvete de neve. É esse aí que vocês estão vendo no vídeo. Ele é feito desse jeito. Começa a cair um monte de raspas de coco. Que realmente lembra neve caindo. Tem vários sabores. Eu confesso que eu particularmente achei que ele derreteu muito rápido. Não chega a ser um gelato italiano. Mas é um sorvete que ali se tiver um calor, ele vai te refrescar bem. E é inusitado, né? É feito dessa forma, com raspas de coco. Então vale a pena sim pedir um potinho pequeno pra experimentar. Ah, e outra dica interessante é esse McDonald's com temática oriental. Os lanches, infelizmente, não seguem a mesma temática. Mas, pelo menos, a identidade visual é toda oriental. Inclusive, a gente já postou um Reels mostrando esse McDonald's lá no nosso Instagram, Guia Paulistinha. Se você for lá no nosso Instagram, manda um direct pedindo esse vídeo. Fala que foi através do YouTube e a gente manda pra você. Bom, pessoal, e esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de nos acompanhar nesse pequeno rolê aqui pela Liberdade. Se vocês quiserem que a gente volte pra mostrar o Jardim Oriental outro dia, comenta aqui, se inscreve no canal e deixa o like nesse vídeo. E não esquece de ativar o sininho pra receber notificação de vídeo novo. Tchau. 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 Tchau.